Antigamente, era mais fácil conversar. Não existia celular, não tinha computador, nem canais pagos. Antigamente, as pessoas podiam, sem medo, colocar cadeiras nas calçadas e papear com os vizinhos. Telefonemas eram caros. Então, a gente se esforçava para encontrar pessoalmente as pessoas de quem sentíamos saudade. A gente brincava na rua e só parávamos na frente da televisão enquanto fazia a digestão do almoço e do jantar. Mas não tem como barrar o progresso. Ele veio com tudo e continuará vindo. A violência das ruas nos obriga a cercarmos nossa vida de parafernálias eletrônicas para que nossa solidão seja minimizada. A violência das ruas nos obriga. A violência das ruas nos obriga.